Patrick Otema tem 15 anos. Ele nasceu surdo. Mas nessa região remota ao norte de Uganda, não existe escola para crianças surdas. Durante toda a sua vida, Patrick jamais conversou. Olá. Você está bem? O pai dele, Charles, é quem cuida dele. Eles só conseguem se comunicar através de gestos básicos. Se eu falar com ele como estou fazendo agora, ele não ia compreender. Mas eu posso fazer assim e apontar para ele. Daí ele pega a enxada e vai para a horta. Estamos sentados aqui falando sobre Patrick bem na frente dele. Enquanto nos observa, ele não entende o que dizemos. Parece foto de educação. Mas assim tem sido a vida de Patrick o tempo todo. Estou aqui com alguém que quer mudar tudo isso. Raymond O'Kerl também é surdo e leciona a linguagem de sinais. Você acha que ele aprende? Eu posso ensiná-lo facilmente. No passado, eu era como ele. Eu não conseguia usar a linguagem de sinais. A única coisa que fazia era me esconder de tanto medo. A vida de Patrick é bem assim. O pai dele gesticula o que ele tem que fazer e quando termina, ele volta à sua cabana e passa o resto do dia sozinho. O destino de Patrick não é incomum. A maioria das pessoas surdas na parte do Saara, na África, jamais aprenderam a linguagem de sinais. Sem se comunicarem com os outros, eles estão presos em seus próprios mundos. Raymond ficou surdo quando criança, após um surto de malária. Há seis meses atrás, ele viajou a capital para um treinamento intensivo de linguagem de sinais. Agora está de volta ao seu vilarejo para fazer algo sem precedentes. Ele vai lecionar no primeiro curso de linguagem de sinais, jamais feito aqui. Raymond, você está nervoso? Não, eu estou feliz porque pessoas surdas irão aprender. Já são duas horas. Os primeiros alunos começam a aparecer. E a aula começa. A aula já começou, mas Patrick ainda não apareceu. Estou com medo que seu pai não o convença a sair de casa. Algumas minutos mais tarde, Patrick chega. Música Amém. A transformação do Patrick é incrível. É quase impossível acreditar que é o mesmo garoto que conhecemos ontem. Novos alunos surdos continuam chegando. Muitos caminharam quilômetros para chegarem aqui. Tem um garoto de 9 anos e uma mulher de 80. Antes do final da aula, cada novo aluno vai à frente e a sala escolhe um novo nome a eles. Agora esse é o nome de Sinar de Patrick. Ele vai usá-lo para o resto da vida. Ele acabou de ser batizado em um mundo totalmente novo. Com as vozes de Ricardo Ribeiro e Bruno Ribeiro. E aí 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 E aí